De este samba quente que é muito legal É super pra frente, é bem genial Balo como este, só quem vai curtir Quem não se machucar quando deixa cair Por isso vem, vem, quem parou na nossa Este balanço tira a volta da nossa Ele é um barato e é da pesada Este é o famoso 16 sonelar Bolei o ano inteiro, este samba pra frente É gostoso o parque, é um samba decente Segura essa fundada, que segura a parada Tia este samba quente, que é muito legal É super pra frente, é da pesada Este é o famoso 16 tonelar O que é que faz, homens? Com a moça e bichas, eles são jovens Ai, louco, é o 16 toneladas.